A partir da próxima segunda-feira, dia 6, a CODEC inicia um projeto piloto no recolhimento do lixo orgânico. Algumas mudanças vão ser feitas principalmente em horários. Eu vou conversar com o diretor operacional, Rafael Tregancim, a respeito desse projeto e também com o supervisor, o Giovanni Lima, para a gente explicar como é que vai funcionar. Diretor Rafael, quais são as principais mudanças desse projeto piloto? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é nós transferirmos da parte da manhã, inicialmente o setor aqui, que é o nosso projeto piloto, um setor da manhã que atende as segundas, quartas e sextas de coleta orgânica para o turno da noite 2, ou seja, vai iniciar a zero hora de segunda, quarta e sexta a partir do próximo dia 6, segunda-feira. E depois também o outro, aí mais um setor da coleta orgânica que atende terças, quintas e sábados, que também vai passar da manhã para o setor da madrugada, começando a zero hora. Quais são os bairros? São os bairros, nós chamamos aqui na nossa organização de São Ciro, que não comporta apenas o São Ciro, depois o Lima vai explicar o melhor assim, os bairros que comportam. Mas nós chamamos de São Ciro e esse é o que começa nas segundas, quartas e sextas a partir da zero hora. Já nas terças, quintas e sábados nós temos aquele que nós chamamos o setor fórmulo, que comporta o bairro Cruzeiro, Santo Etienne e aí mais, se estende até lá a igreja de São Valentim da sexta-feira. Perfeito. Lima, para a gente saber passar para a população, quais são os bairros então que vai ter essa mudança e como o pessoal pode ficar ligado nessas novas mudanças? Os bairros de segunda, quarta e sexta-feira, que é o de Maê, para serão para a zero hora. Então é o São Ciro, o São Ciro compreende. Então com o Santo Etienne, o próprio São Ciro que é da Rota do Sol até a Bairra 116 e o século XX. E aí na terça, quinta e sábado, que vai o Cruzeiro Fórmulo. Então esse bairro pega parte do Bela Vista, parte do Cruzeiro e até a Estrada São Valentim ali, próxima ao Pena Branca. Perfeito, Lima. A gente sabe que a Codeca vem passando por alguns processos em relação a caminhões, a problemas mecânicos também. Então essa rota, ela já é preparada, já está com caminhões todos prontos, todos que estão em operação vão ser específicos para esse trabalho. Como foi falado na inicial, que é um projeto piloto, vai ser feito estudo que dando certo, eles vão passar para o segundo projeto, terceiro projeto. Então já está caminhões, tudo certinho, tudo pronto. E foi pensado no mapa geográfico da área para poder atender da noite, para eleitar possíveis ruas que tenham veículo estacionado, para impedir nossa operação. O nosso grande foco, na verdade, também é nós conseguirmos fazer com que no turno da manhã, onde se concentra a nossa operação, a maior parte da nossa operação, com até 22 caminhões, nós consigamos reduzi-la e com isso cumprir todos os setores de maneira adequada, atendendo bem o nosso cliente, que é a população, sem o prejuízo da coleta de lixo que vai passar para o turno da madrugada. Então com isso nós conseguimos equilibrar melhor a distribuição das coletas, reduzindo, no caso, o volume de caminhões necessários pela manhã, para que a gente possa atender de maneira adequada. É importante ressaltar que é um projeto piloto, deu certo, ótimo, seguimos para as próximas fases, não deu, muda esse projeto. Nós estamos bastante confiantes, estamos fazendo esse movimento, porque estamos confiantes e acreditamos que não vai gerar problema para a população, porque o resíduo vai continuar sendo coletado, vai conseguir ir da mesma maneira, talvez até com mais qualidade. Mas como você disse, é verdade, é um projeto piloto, e nós vamos avaliar para que a gente consiga posteriormente, se for o caso, dar andamento nas outras cidades.